A família soube da prisão de Carlos Clemente, conhecido como Carlinhos, que segundo a polícia é o responsável pelo atropelamento e morte de Augusto Mendes Gonçalves, de 20 anos, pelo noticiário. Foi uma notícia que nós já estávamos esperando, porque uma pessoa que comete um crime desse não pode ficar solto. Eu só quero pedir à justiça que mantenha ele na cadeia, porque uma pessoa dessa, que causou a dor grande que está causando para a minha família, para a família da outra vítima também, que ele veio a passar por cima, para depois passar por cima do meu filho também, não fique impune, porque só eu sei a dor que eu estou sofrendo, esse vazio que está ficando dentro de mim, que nunca mais vai acabar essa dor minha. Seu Maciel lembra que o homem preso bebeu o dia inteiro no dia do atropelamento. Ele estava no aniversário da filha dele, aí ele bebeu lá, depois veio para a cidade, bebeu de novo aqui, depois ele foi para o futebol, aí ele não teve condições de jogar, saiu de lá cantando pneu no carro dele, Ele veio e parou na distribuidora de novo, bebeu mais e comprou mais cerveja. Augusto estava trabalhando num posto de combustíveis quando um carro capotou. Ele foi prestar socorro ao motorista que foi arremessado do veículo. Quando estava sinalizando o local, ele e a vítima do primeiro acidente, Wilson Fogaça Flores, foram atropelados por um outro carro que estaria em alta velocidade. Nenhum deles resistiu. O responsável pelo atropelamento fugiu. Augusto era muito querido aqui na cidade de Cromínia, que fica a cerca de 86 quilômetros de Goiânia. A notícia da prisão do responsável pela morte dele era muito esperada por praticamente todos os moradores. O delegado, que cuida das investigações, disse que apesar de ter vídeos que comprovam que Carlos tinha bebido no dia do atropelamento, ele negou estar bêbado. Esse indivíduo já foi interrogado agora na delegacia de Piracanjuba, ocasião em que confirmou que conduziu o veículo que atingiu as vítimas. Porém, alegou que o local estava escuro e que estava em velocidade compatível com a via e que também não fazia uso de bebida alcoólica. Na casa de Augusto, a irmã mostra um dos últimos desenhos feitos por ele, Jesus. A mãe também mostra o capacete, os coturnos, tudo o que ele estava preparando para tomar posse e começar o curso de formação dos bombeiros em janeiro que vem. Não vou mexer em nada, não vou tirar nada daqui do quarto, porque esse quarto é o meu alento. É o saber que, é o saber não, é o pensar que um dia ele pode voltar, mesmo eu sabendo que não, mas eu não quero perder essa esperança. A namorada lê uma das últimas cartas apaixonadas, deixadas por Augusto. Eu sou feliz por ter você. Obrigada, meu amor, por tudo e por tanto. E lamento o fim de um relacionamento cheio de planos e muito amor. Destruiu a família, destruiu o futuro. Ele tinha apenas 20 anos, novo, né? Acabou com tudo, 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 tudo. No quarto também estão flores, bombons, um cartão e uma carta, enviados pelos colegas aprovados também para serem bombeiros e que fariam curso de formação junto com Augusto. A família reforça o pedido para que Carlos Clemente permaneça preso. Que ele fique preso pelo menos por um tempo para poder refletir as coisas que ele fez, porque dói demais. Eu peço que ele permaneça detido, que pague, pelo menos alguma coisa ele tem que pagar. É lógico, eu acho que ele não vai ficar o resto da vida dele preso, mas ele tem que pagar e tem que pelo menos ter um pouquinho de consciência, né? Seu Maciel, mais uma vez, pede o mesmo. Para que outras famílias não tenham que passar pela pior dor que, segundo ele, uma mãe e um pai podem sentir. Um filho enterrar um pai é triste, mas o pai enterrar um filho não tem a dor maior do que isso que eu estou passando.